Todos, todos. Vamos lá. Mas vamos ler aí o texto que nós separamos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, onde, lá no capítulo final, onde Kardec vai falar sobre a questão da prece, pedir, obterês, tem no item 81 a prece pelos obsediados. Então, vamos ver como Allan Kardec coloca essa questão da obsessão, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, que é a possessão e o exorcismo. A possessão como um problema, Kardec vem dizer que nós podemos ter uma obsessão simples, a obsessão simples pode passar a uma fascinação ou uma subjugação, e aí, com a questão da possessão. O que nós vamos tentar entender melhor hoje. E aí, pelos obsidiados, item 81 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo pedir e obterês. Diz Allan Kardec, a obsessão é a ação, nesse exato momento, eles estão tentando entrar de forma bem discreta, passou pela câmera aí, Maria de Fátima Miranda, as palmas, estavam dizendo aqui que vocês foram possuídos, mas, já estão chegando, já estão se ajeitando, e agora sim, nós vamos aqui ler o texto. Maria de Fátima Miranda está aqui me batendo, porque ela queria entrar discretamente, mas isso é quase que impossível. Ele é cruel. Vamos lá. Vamos ler aqui, ó. Pelos obsediados, Evangelho segundo o Espiritismo. A obsessão, diz Kardec, é a ação persistente de um mau espírito sobre a pessoa. Ela apresenta características muito diversas, desde uma simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Então, nós vemos aí, Kardec já começa dizendo que vai desde uma simples influência até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Já dizia, doutor Bezerra, que muitas pessoas que estão nos hospícios, nos sanatórios, não são loucos, são médios. Continua Kardec. Os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação, malfazeja, faz parte dos flagelos que a humanidade suporta neste mundo. A obsessão como as doenças e como todas as atribuições da vida devem ser consideradas, pois, como uma prova, ou uma expiação, e aceita nessa condição. Assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas do exterior, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um mau espírito. A uma causa física, opõe-se uma força física. A uma causa moral, é necessário opor uma força moral. Para preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para garantir-se contra a obsessão, é necessário fortificar a alma. Disso resulta que o obsedado precisa trabalhar pela sua própria melhoria, o que, na maioria das vezes, é suficiente para livrar-se do obsessor, sem socorrer-se de outras pessoas. Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque o paciente perde, por vezes, a sua própria vontade e o seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre a ação vingativa de um espírito, e na maioria das vezes tem sua origem nas relações entre o obsediado com o obsessor, em existência anterior a esta. Nos casos de obsessão grave, o obsedado está como quem é envolvido e impregnado por um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É necessário livrá-lo desse fluido, mas um mau fluido não pode ser repelido por outro da mesma espécie, por uma ação semelhante a que o médium curador exerce nos casos de doença. É preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um resgate. Essa é a que podemos chamar de ação mecânica, mas não é suficiente. Faz-se necessário também, e acima de tudo, agir sobre o ser inteligente, com o qual se deve falar com autoridade, sendo que essa autoridade só o é dada pela superioridade moral. Quanto maior a floresta, tanto maior será a autoridade. Isso aí vale para nós que trabalhamos com desobsessão. Se queremos realmente fazer um trabalho com êxito, precisamos ter essa autoridade moral que Kardec coloca aqui para a gente. E ele vai concluindo dizendo o seguinte, E ainda não é tudo, pois para assegurar a libertação, é necessário convencer o espírito perverso a renunciar aos seus maus intentos, despertar-lhe o arrependimento e o desejo do bem, através de instruções habilmente dirigidas com a ajuda de evocações particulares feitas no interesse da sua educação moral. Então, poder-se-á ter a dupla satisfação de libertar um encarnado e converter um espírito imperfeito. A tarefa se torna mais fácil quando o obsediado compreende a sua situação, oferece o concurso da sua vontade e das suas preces. Dá-se o contrário quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se mantém iludido quanto às qualidades da entidade que o domina e se compraz nas suas mistificações, porque então, em vez de ajudar, ele mesmo repele qualquer assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Então, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar da ação contra os espíritos obsessores. Então, está aí a colocação de Allan Kardec, com um texto belíssimo, que está lá no capítulo Pedir, Obterês, no item 81, onde ele vai falar sobre a prece pelos obsediados. A Luísa e o Guigino, todos que estão passando por um processo de obsessão, e muitos procuram a casa espírita, procuram as suas igrejas, querendo se libertar. E a prática do exorcismo, dentro da igreja católica, e mesmo os métodos utilizados em muitas igrejas evangélicas, de uma forma diferente, mas com o mesmo objetivo, que é afastar o mau espírito. As pessoas procuram a casa espírita, pedem para se colocar os seus nomes na desobsessão, também com o objetivo de afastar os maus espíritos. Essa questão, o exorcismo, é uma prática eficaz para curar uma obsessão? É, o nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nosso abraço aos companheiros aqui, obsidiados por todos nós. Está vendo? Não sou só eu, não. Depois falam que eu faço bullying com a Maria de Fátima Miranda. Não, mas eu faço todos nós. Ah, então está bom. Então está certo. Então, olha só, essa questão da obsessão, ela é muito interessante nós primeiro entendermos o que seja, já foi bem explanado aqui o que vem a ser obsessão, uma ação persistente de um espírito ainda mau, um espírito ainda imperfeito que através de uma ação persistente nos leva a mudar as nossas atitudes e então podemos considerar como algo que se apresenta como uma doença da alma. E como toda doença, se não é tratada, nós vamos ter uma piora, certo, no estado do doente, no caso do obsidiado. E aí nós chegamos a ponto de muitas vezes o obsidiado perder a condição de por suas próprias ações, ou sua própria vontade, ele conseguir mudar esta influência e conseguir, consequentemente, se livrar desta má influência. E aí nós chegamos ao ponto de buscarmos, ou termos de buscar, uma ajuda externa para que possamos tratar desse processo obsessivo. E aí entra a sua pergunta sobre o exorcismo, certo, como uma prática eficaz. Existe o exorcismo? Nós vemos aí muitos filmes, muitas chamadas, certo, muitas considerações a respeito do exorcismo. O exorcismo existe, certo? Nós vemos o próprio mestre, certo? Quando fala do... Ou quando trata na narrativa, certo, da sua interação com um espírito que se apresentava através de um processo, certo? E a própria chegada de Jesus, a aproximação de Jesus faz com que esse processo se interrompa. Mas o que que isso significa? É o patamar moral de Jesus que faz com que esse espírito pare a sua ação e se até se afaste. Então, o exorcismo, para ser praticado, ele não pode ser praticado através de palavras, de gestos, de amuletos, certo? Dessa coisa toda que nós tão bem conhecemos, tão bem verificamos. Ele vai poder ser realizado através da presença e da ação de alguém que tenha uma presença moral superior àquele espírito que ali está se manifestando. Ou que tenha condições de, aí sim, subjugar aquele espírito que está se manifestando com relação ao obsidiado. Jesus já dizia, existem certas situações que carecem de jejum e prece, certo? Então, quando Jesus fala isso, que jejum é esse? A gente deixar de comer isso? Eu tenho uma amiga que ela ficou animada quando falou que tinha que fazer jejum. Eu falei, não, minha filha, é jejum moral. É jejum moral. É jejum dos nossos maus hábitos. Porque quando nós jejuamos dos nossos maus hábitos, nós estamos fechando portas para o acesso do obsessor. E a prece, porque conforme nós vimos, inclusive nessa página inicial que foi lida aqui, é uma conexão de cada um com Deus ou com seus enviados. E quando nós fazemos isso no Livro dos Espíritos, nós temos... Eu não me lembro exatamente da questão, mas acho que é 659, certo? É por aí, certo? Diz que quando nós oramos, nós nos lembramos de Deus, nós falamos com Deus e atraímos para junto de nós bons espíritos. Se atraímos para junto de nós bons espíritos, nós vamos afastar de nós os maus espíritos. Agora vamos ouvir aí Maria de Fátima Miranda. Seja muito bem-vinda. Maria de Fátima Miranda, o exorcismo é uma prática eficaz para curar uma obsessão? É muita paz que Jesus nos guarde. Lidando com a situação de possessão, era aquele jovem que ora caía no fogo, ora na água, Jesus deixou a receita, não é? Para lidar com certa caixa de espírito, se faz necessário jejum e oração. Só para citar, está em Mateus 17, versículo 14. Isso. Vale a pena até a gente dar uma lida aqui. Respondeu Jesus. Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas a esta espécie de espírito só sai pela oração e pelo jejum. Então, os casos de exorcismo que apresentaram êxito não foram por conta do ritual, nem de nenhuma fórmula, mas por conta da ascendência moral daquele que estava lidando no processo de obsessão. Quando nós vamos estudar o livro Memórias de um Suicida, nós vamos tomar conhecimento do caso de Jerônimo. E ele tem filhos que estão encarnados, sofrendo horrivelmente, estão em um processo obsessivo muito cruel. E o Jerônimo, depois que ele passa por uma tormenta, que ele vem e aproxima-se da família, sofre mais e retorna para o hospital e fica numa solitária, ele ajoelha-se e faz uma oração. Ele pede a Maria de Nazaré socorro para os filhos que estão vivendo as consequências do suicídio dele. E a prece do Jerônimo é algo tão emocionante que Maria de Nazaré, conta a Camilo no livro Através da Dona Ivone do Amaral Pereira, que Maria de Nazaré diz assim, eu quero que a família dele seja socorrida imediatamente. E parte da colônia, espíritos para trabalhar o socorro da Mariazinha e do filho que está na prisão. Então, o sofrimento do Jerônimo, ele quando é colocado com sinceridade em oração, Maria de Nazaré autoriza, não é? E a ascendência moral de Maria de Nazaré sobre todos os espíritos abaixo de Jesus, oportuniza o socorro da família de Jerônimo. Mas precisamos saber, eu não sei se vamos falar agora sobre possessão ou não, né? Daqui a pouquinho, nosso Tavares, coitadinho, Neste Nelson Tavares, é que quando eu falo dessa obra da Dona Ivone, a emoção é tamanha, sabe? Vamos lá, Nelson Tavares, só para aproveitar os minutos finais antes do intervalo, o exorcismo é uma prática eficaz para curar uma obsessão? É, a gente não pode ignorar. Bom, primeiro eu queria dizer da alegria de ter aqui de volta o nosso amigo, a Luísa Guizinho. Mesmo ele fazendo bullying? É, não, mas isso daí faz parte, a presença dele já é suficiente para nos alegrar. Espírito superior é outra coisa. Obrigado, você está exorcizando a minha ausência. Porque depois de tanto período viajando, a gente está feliz de você estar aqui, né? Esse período foi longo demais, você viaja menos agora. Alegria é minha. Viaja menos, esteja mais conosco. Bom, Deus não deixa faltar assistência onde há necessidade. Ainda que o procedimento do chamado exorcismo não seja mais ajustado à luz do que orientou Allan Kardec, se houver ali necessidade e houver mérito em especial daquele que necessita do socorro, o que não for feito no plano material será complementado no plano espiritual, porque sabemos que também o processo de desobsessão é um processo de comunhão, de esforços nos dois planos da vida, no mundo material e no mundo espiritual. Assim também se o processo chamado de exorcismo não usar do procedimento adequado aquilo que eventualmente precisa ser completado vai ser feito no mundo espiritual. Isso não tira do encarnado o dever de se qualificar para a tarefa, mas a gente também precisa respeitar que outros credos têm outros procedimentos a serem realizados. E esse processo vai ser, sim, efetivo, vai ser, sim, eficiente, a depender muito mais do mérito e muito menos da fala daquele que anuncia o discurso. André Luiz, no livro Desobsessão, junto, que é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier com o Valdo Vieira, vai falar que muito mais do que aquilo que se diz, mas aquilo que se sente, o mérito que o obsidiado tem, é o que traz em efetividade para o processo de desobsessão. A Alice, daqui da Tijuca, está falando que está feliz com a presença do Sr. Higino também. O Luiz, dele é do governador, chama aqui a atenção ao termo demônio, que Jesus utilizava, evidentemente, que não tem esse sentido, que muitas vezes nós ainda hoje interpretamos. É verdade. Mas era uma designação à época, e não tinha como Jesus entrar em detalhes naquele momento, para os espíritos que ainda praticam o mal. Mas é evidente que se Jesus manda amar até os inimigos, e diz que nenhuma das ovelhas que o pai confiou se perderá, não haveria razão para crermos na existência de um demônio, aquele que vai ser perpetuamente voltado ao mal. Mas lembramos que demônio vem do daimo, em grego, o que significa gênio. Pode ser bom ou mau gênio. Isso aí. Então o Nelson Tavares é um... Somos demônios. É um bom demônio, é um bom gênio. Somos, somos, somos. Obsidiado. Então, estamos chegando aí para o nosso intervalo. Tem participações importantíssimas aqui. Flávia Geolaria, que vem sempre pedindo ajuda para a gente. Assim que voltarmos, Flávio, vou compartilhar novamente aí das suas lutas com os nossos ouvintes, porque eu tenho certeza que todos em oração vão conseguir te auxiliar. Já voltamos. Vamos compartilhar o programa e vamos fazer chegar ao maior número de pessoas possíveis para poder auxiliar, porque essa temática da obsessão diz respeito a todos nós. Já voltamos. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. rádio rio de janeiro.am.br Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade.com.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências de contas www.radioriojaneiro.am.br Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais de 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita.gmail.com Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing.radioriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês. O Brasil terá, pela primeira vez, uma base nacional comum curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Todos os estudantes terão os mesmos direitos de aprendizagem. Vale para o estudante do Piauí? Claro. E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país. E se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Saiba mais em basenacionalcomum.mec.gov.br Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. A Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, presidida pelo confrade Jonas Guimarães de Brito, está precisando da doação de fraldas geriátricas nos tamanhos M, G e absorventes geriátricos para as 28 vovós internas. São usadas mais de 100 unidades de fraldas por dia. Não há uma marca de preferência. E quem puder ajudar, poderá comprar qualquer pacote disponível no mercado. A entrega será na Assistência Paulo de Tarso, que fica na Praia da Rosa, 1237 Tauá, Ilha do Governador, em frente à Clínica da Família Maria Sebastiana de Oliveira. Todos os dias, inclusive finais de semana, das 8 às 5 da tarde. Telefone 2462-5176. Ou na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619. Telefone 2240-0136, das 9 às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. CYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM. 13 horas e 29 minutos. Debate na Rio. Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresados ouvintes, com o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírito Interativo no Ar. O pessoal está mandando aqui pelo WhatsApp um monte de fotos de radinhas de pilha. O pessoal gosta, né? Cada um mais bonito que o outro. Sejam todos muito bem-vindos. Com pilha ou sem pilha? É, com pilha, né? Com pilha, com pilha. Estamos tratando aí do tema Possessão e Exorcismo. Eu estou aqui na companhia de Aloysio Guiggino, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Então, muitas participações aqui. Vamos privilegiar agora as participações. Você pode continuar participando no telefone 3386-1400. 3386-1400. A Xelinha vai atender vocês. E pelo telefone, o Ian lá do Flamengo. Os nossos ouvintes são extremamente atentos. Ele já fez uma correção. Porque eu tinha citado o capítulo errado da nossa página inicial. Ele coloca assim, Eduardo, você está lendo o item 81 do capítulo 28. Como se ele fizesse parte do capítulo 27. É por causa da presença do Aloysio, entendeu? Como ele está muito obsidiado, aí eu fico meio tenso aqui do lado dele, troco tudo. Mas Maria de Fátima Miranda promete fazer um trabalho aqui, um exorcismo, para ver se acalma o Aloysio, que ele hoje está demais. Deus seja louvado. Ele hoje está demais. Então, o Ian do Flamengo que está atento. Legião, nós não podemos contigo não, mas Jesus pode. Mas o Ian que está atento, está aqui me corrigindo. Então, é o capítulo 28. Capítulo 28, eu li como se fosse do 27. Então, corrigindo a página inicial, que é pelos obsidados, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28. Ok? Item 81. Muito obrigado aí, querido Ian. E tem muitas participações aqui. Eu já prometi, a nossa companheira, o Miranda, Nelson e Aloysio, ela já vem passando mensagem para a gente. Nossos ouvintes se solidarizaram com ela. E ela continua numa luta muito grande. E ela nos pede ajuda. E a Rádio Rio de Janeiro está aqui para isso. Para estar ao lado de vocês que estão nos acompanhando, sobretudo vocês que estão em sofrimento. E ela pede para, novamente, compartilhar e pedindo ajuda a todos nós, e orientação e força. Ela diz. Na verdade, é ele, né? Porque o WhatsApp está como Flávia Jolaria, mas quem está usando o WhatsApp da Flávia é o Júlio. Boa tarde. Sou o Júlio de Campo Grande. E bem, tenho passado por momentos horríveis com o uso de drogas. Toda semana, inclusive aos domingos. Isto é certo na parte da tarde ou começo da noite. Começo a ficar estranho e não consigo controlar os meus impulsos. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? O que o Júlio está colocando. E ele acaba cedendo, ele diz, a vontade de usar as drogas. Estou com muito medo, pois ontem eu tinha sonhado com três frascos, né? Da droga que ele utiliza. E quando foi à noite, eu acabei usando. Estou, deixa eu ver, estou prestes a ser mandado embora do meu trabalho. Me dizem que eu estou sendo obsidiado. Me orientem. Preciso me curar dessa recaída maldita. Eu imploro. E aí, Nelson Tavares, nosso amigo Júlio, que ele está falando aqui, eu chamei da Flávia por causa do WhatsApp que está no nome da Flávia. Júlio, meu caro, a gente não tem dúvida de que o problema do uso de drogas é um problema complexo e que merece uma terapêutica também complexa. É fundamental que você busque os grupos de apoio, seja a A, seja os narcóticos anônimos, sejam tratamentos de desintoxicação, não deixe de buscar o amparo médico. Mas, como a gente sabe que a causa do consumo de drogas também tem uma influência espiritual na imensa maioria das vezes, se não na totalidade das vezes, é muito importante, meu caro, que você busque uma casa espírita, não só para colocar o nome na desobsessão, não, mas para que você faça todo um tratamento de estudo, de orientação, que você faça o Evangelho no Lar, é uma complexa rede de atividades que vão te fortalecer para que você possa dar esse passo no rumo da desintoxicação. A gente deseja muito sucesso, procure então uma casa espírita estruturada, próximo da sua casa. Miranda? Espírito atrai espírito. Então, toda a nossa chaga moral enquanto espírito ainda em lutas vai atrair espíritos em estado de semelhança. Então, é um processo de vampirização. Aquele que está vivendo, o momento que ele está vivendo, está sendo vampirizado. Quando você usa a droga, tem falange de espírito sugando a energia correspondente a essa droga. Então, é necessário muito passe, muita água fluidificada e Jesus presente. O culto do Evangelho no Lar, entendeu? Se você não pode fazer um culto de uma hora, pega um trecho do Evangelho, lembra do Jerônimo na solitária do Instituto Correcional Maria de Nazaré, que é narrado no Memória de Suicida. Ele clamou a Deus, a Jesus e pediu a Maria de Nazaré e recebeu o socorro. Todos nós estamos sob a guarda do Cristo, ainda que estejamos rastejando moralmente. Não desista de você. Tenha certeza desse amigo incondicional que é Jesus. A Luísa Guigina. Eu vou usurpar aqui a fala do Nelson, que normalmente quem cita a Joana de Ângeles aqui é o Nelson. Mas hoje, com sua permissão, Nelson, eu vou citar a Joana de Ângeles porque no livro Amor, Imbatível Amor, nós temos no capítulo 7 uma passagem que Joana nos chama a atenção para comportamentos autodestrutivos. E nesta passagem, Joana de Ângeles nos mostra que, de um modo geral, esses comportamentos já estão incluídos. As drogas, as bebidas, o sexo, o desregrado e todos esses distúrbios, esses desvios que nós assumimos, eles têm uma origem normalmente em nós, porque nós não alcançamos soluções imediatas dos nossos anseios, dos nossos problemas e com isso nós procuramos alguma coisa que venha a nos atender nessas necessidades. Então, tudo isso não acontece apenas por obra externa a nós, mas acontece que nós concordamos com isto. Então, a superação disso, Júlio, está em nós, na nossa vontade, primeiro no nosso entendimento, e você já está no caminho, porque você já deteta que isso é nocivo, que você deve se livrar disso, mas não espere que alguma coisa externa venha a resolver prontamente o seu problema. O seu problema será resolvido também com ajuda, também, mas com a sua vontade envolvida na superação dessa sua dificuldade. porque se nós enveredamos por esse caminho que nos leva a adotar subterfúgios ou adotar alguma coisa que aparentemente venha a nos contentar, nós também podemos superar, e conforme nós dissemos aqui no início do nosso programa, jejum e prece. Mas jejum de que? Não é jejum de comidas físicas, é jejum dos nossos atos negativos, dos nossos pensamentos negativos que nos levam mais em seguida a que nós concretizemos em atitudes. Muita gente aqui se solidarizando com o nosso querido companheiro Júlio, o pessoal entrando aqui pedindo para ele ter fé, para ele acreditar. Júlio, está todo mundo aqui se comprometendo a estar em oração por você, então confie que você não está sozinho. Mandar um abraço aqui para a Rosemary Arruda, que está entrando. a Sunrise Sunset, aí você me complica, hein, Sunrise, como é que fala isso aqui? Sunrise, Sunrise Sunset. Preciso de uma pessoa assim como a Luísa para ajudar aqui, ó. Angela Madeira, grande Angela Madeira, sem acento, hein. Maíra Monteiro, Alexandra Lima, minha tia Jusciné Santiago, minha mãe, Juscé Santiago, a família Santiago está em peso aqui. Mandar um abraço para o querido Gustavo Lima. A Cristiane Kelly, a Cristiane Kelly, ela perguntou o seguinte, eu tenho um tio que tem problemas mentais, ele vive obsediado. O que eu posso fazer para ajudá-lo? E aí, Nelson, tem essa questão, muitos, é claro que não é exatamente o caso, mas para muitos psiquiatras, quando eles pegam um caso de obsessão muito severo, muito grave, eles logo associam uma doença mental. Vamos fazer uma relação com essa questão que a Cristiane está trazendo para a gente? Manuel Filomeno de Miranda traz diversos livros que podem ajudar a gente a esclarecer essa questão. Como os sintomas da obsessão são coincidentes, em alguns casos, de sintomas psiquiátricos, então o médico que não é iniciado nessas questões espirituais acaba confundindo. É muito comum, por exemplo, a mediunidade de audição ser confundida com delírio persecutório, como é o caso da esquizofrenia. É muito comum, por exemplo, o estado de sedação, de prostração que alguns doentes obsidiados vivem em processos de vampirização, serem associados como sintomas de uma anemia e assim por diante. Por quê? Porque não encontra no corpo físico a sua causa. Então, aquilo que mais próximo se assemelha como explicação biológica ou psiquiátrica é o que eles fazem em associação. Isso quer dizer que somente psiquiatras espíritas fazem bons trabalhos? Não, não significa isso. Mas significa que o psiquiatra espírita está um pouco mais qualificado para orientar esses processos? Sim, eu acho que isso pode ser afirmado de alguma forma. Até porque, ainda que assim eu seja, o trabalho psiquiátrico não é psiquiátrico espírita, porque ali ele vai trabalhar apenas a questão psiquiátrica. Ele apenas vai te encaminhar para, numa casa espírita, fazer a complementação do trabalho, porque o papel do médico é o mesmo, seja ele espírita ou não espírita. Agora, a nossa companheira aqui, a Sunrise, ela botou assim, meu nome é Sandra. Ô Sandra, você quer me complicar, Sandra? Bota esse nome difícil aqui e aí depois, meu nome é Sandra. Então, a Sandra, agora ficou mais fácil. A Sandra falou assim, eu assisti um filme e fiquei impressionada com o controle que os espíritos tinham sobre a vítima. Até que ponto esse domínio sobre a pessoa é verdadeiro? No filme, a vítima, quando tinha lá o demônio, o espírito que tomava posse das suas faculdades, ela orava pedindo a ajuda de Nossa Senhora. Ela acabava morrendo e uma intervenção divina vem resgatá-la no momento do desencarne. Foi um caso verídico. Se essas energias deletérias dominam as boas energias, logo é forçoso dizer que a vontade da pessoa, nesse caso, acima citado, é zero. Maria de Fátima Miranda, por que isso é permitido? Ela pergunta. Não sei por que eu estou perguntando para você, mas... Por que isso é permitido? Então, ela está perguntando assim, foi um caso verídico. Se essas energias deletérias dominam as boas energias, quer dizer, seria uma vitória do mal contra o bem, ela está colocando. Logo, é forçoso dizer que a vontade da pessoa, nesse caso, acima citado, é zero. Por que isso é permitido? Existem níveis diferenciados de obsessão. No caso que ela está citando, pode ser uma subjulgação, que é aquela possessão. Mas nós temos que saber que toda obsessão tem início na auto-obsessão. A nossa invigilância, a nossa distração moral, nós não selecionamos bem a nossa companhia e depois que o visitante chega, se instala e sente-se senhor da situação. Então, é permitido, não é nenhum espírito violento se a porta não estiver aberta. Entendeu? E a porta aberta é a nossa invigilância. A auto-obsessão nas coisas mais simples abre situações para as maiores. E nós vamos observar que, no caso da possessão, o espírito se assenhoreia do corpo físico do encarnado como se fosse dele. E fala através do seu aparelho fonador, ele vivencia através dos sentidos físicos daquele que ele está possuindo. Mas também quando falamos de possessão, Kardec, ele nos lembra que a possessão não pode se dar só com o espírito mau. Um bom espírito também pode fazer uso do corpo físico de um encarnado. Quando nós estávamos estudando, essa informação está justamente, eu peguei da Gênesis e obras póstumas. Mas quando nós estávamos estudando, eu tentei raciocinar um exemplo de possessão onde um bom espírito está atuando, porque ele não traz sofrimento. É uma aproximação que não maltrata. Aí nos lembramos da biografia do Eurípedes Bassanufo, quando ele vai à primeira reunião espírita, e quando chega, está o tio dele, o pessoal daquele povoado, todo mundo reunido, e um médium que não sabia nem escrever a letra O, ele dá passividade a um espírito que, Eurípedes Bassanufo, ele ficou olhando a reunião e pensou da autenticidade, da seriedade do tio, e ele pensa assim, que o desejo dele era ouvir do próprio João Evangelista a explicação do Sermão da Montanha. E aquele senhor analfabeto, nos rincões de sacramento, minhas gerais, toma a palavra e fala impecavelmente, explicando item por item do Sermão da Montanha. Eu fiquei pensando, meu Deus, com todo respeito àquele senhor, mas para que o próprio João Evangelista usasse aquele homem, explanasse o Sermão da Montanha, é um tipo de possessão. É um espírito superior usando a sensibilidade, a faculdade, o corpo físico de alguém para explanar. E ali, Eurípedes Bassanufo, ele se rende. A realidade da comunicabilidade dos espíritos e a doutrina espírita. Agora, o pessoal está colocando aqui, Angela Madeira. Eduardo, você colocou a Miranda de castigo atrás dos microfones porque ela chegou atrasada? Está todo mundo, Miranda, dizendo que não está te enxergando. Vamos tentar ajeitar aí, ver se vocês estão vendo a Miranda agora. O Nelson também está com o microfone. Agora vocês veem quem está obsidiado. Não fui eu que botei ela de castigo, não, tá? Ela que ficou aqui agora. Agora acho que está melhor, hein? Então, a dificuldade é porque quando a criatura se rende a um nível de obsessão desse modo, ele fica sem força. Mas Deus pode tudo. É um trabalho árduo. E depois de um processo obsessivo muito longo, ficam sequelas no corpo físico que precisa de um tratamento. E Kardec explica isso também para nós no item 84, quando ele vai fazer a observação em relação às obsessões. E o Aloysio Guigino também quer explicar alguma coisa aqui. Fala aí. Não, é só complementar o que a Miranda falou aqui, porque pode ter dado uma ideia que não é exatamente a devida. Eu entendi o que ela falou, mas é bom sempre a gente procurar colocar um pouco mais de clareza. Na realidade, essa ação de um bom espírito, que no caso que foi narrado ali, não é um caso de obsessão. É um caso de mediunidade. Sim, sim. Tá certo? É um caso de mediunidade. Então, a obsessão, por definição, é a ação persistente de um mau espírito. Não existe obsessão para o bem. Não. Emmanuel não obsidiava Chico. Com certeza. E é interessante que Kardec, quando vai explicar isso, ele faz a diferença no momento em que a subjugação é obsessão e é uma possessão de um espírito bom. Então, esse caso que foi colocado, ele pode ser melhor visto, certo? É como sendo um processo mediúnico, em que um espírito conectando-se fluidicamente com aquele médium que ali está, ele promove uma explicação, ele promove uma manifestação, certo? Que, no caso aí, não é uma obsessão, porque é uma manifestação para o bem. É uma manifestação de uma explicação sobre o evangelho. Agora, é só esse apartezinho. Eduardo, só me permite. O livro Espíritos Decaídos Materializados, lá do Lar de Frei Luiz, fala que a doutrina espírita prefere a expressão psicofonia para aquilo que a gente vulgarmente chama de incorporação. Mas ele explica que vai usar, em alguns casos, a expressão incorporação, porque o domínio daquele espírito era de tal ordem mecânica que é como se ele estivesse utilizando o próprio corpo, tamanha ligação entre esse espírito e aquele por qual ele se manifesta. Então, ele vai dizer que essa incorporação mecânica, que é uma expressão que a doutrina espírita por Kardec não usa tanto, a gente prefere o termo psicofonia, é possível. E é exatamente esse tipo de mediunidade que a possessão manifesta. Mas ela pode acontecer tanto do ponto de vista da obsessão, quanto do ponto de vista dos trabalhos mediúnicos. É isso que a gente está falando. O processo é o mesmo, mas quando utilizado para o mal, ele recebe o nome de obsessão. Quando utilizado para o bem, é um exercício mediúnico, equilibrado e bem-usado. Agradecer o pessoal aqui, nosso querido Júlio, o pessoal está indicando, a Rose da Pavuna, indicando que tem o grupo Saúde, é o Serviço Assistencial para Usuários de Drogas. O telefone é 2464-9019, para o pessoal buscar ajuda especializada. A Edith de Jacaré-Paguá também diz que no Lar de Frei Luiz também tem tratamento assistencial. Procure o Lar de Frei Luiz. Eles têm trabalho psicométrico com dependentes químicos. O Rodrigo do Recreio dos Bandeirantes também, um grande abraço, está aqui falando. Muita gente, tanta participação, muita gente entrando aqui no Facebook. Deixa eu ver aqui, Carmen, Lúcia, Andréa Carla, que está sempre com a gente também, um grande abraço. Angélica Martins, Gustavo, Serley, Indira Paiva, falou que a Miranda agora está aparecendo muito bem. Que bom, agora todo mundo está vendo a Miranda. A Angela Madeira falou que melhorou, está batendo palminhas, agora estou vendo o rostinho dela. Miranda, só dá a Miranda. Elizabeth Gonçalves, João Marcelo Lopes, Luiz Felipe Coelho, um grande abraço. A Alda Lúcia, enfim, podia ficar aqui o resto do tempo falando o nome de tantos e tantos amigos que estão nos acompanhando. O Dário Raume, ele diz, minha filha de 15 anos tem problemas de depressão. E há duas semanas foi parar no CTI, pois tentou suicídio. Tento levá-la no meu centro espírita para tratamento espiritual, trabalhar em alguma atividade, mas ela se recusa. Já faz tratamento psiquiátrico, psicológico. Eu ando muito preocupado e quase desesperado. O que vocês sugerem? E aí, Aloysio, rapidamente para... Continuar, porque é aquilo que nós falamos, jejum e prece. Se o jejum, por parte da pessoa, não pode ser feito abstendo-se de comportamentos negativos, a prece irá auxiliar. Então, continue colocando o nome dela nas caixinhas para a prece, para as medas de tratamento. E tenha fé. Vamos em frente. Miranda? Amar os dois, né? Não desistir. Não desistir. Eu lembro sempre do Dr. Bezerra de Menezes, que teve um filho que passou por um momento muito grave de obsessão. E ele fazia preces muito sentidas na federação, orando pelo filho e pelo espírito que comungava com ele. E um belo dia o espírito fala para ele que não podia separar-se, porque um se alimentava da vibração do outro. E se ele se afastasse do filho do Dr. Bezerra, ele desencarnaria. E o Dr. Bezerra falou, não tem problema, o importante é que vocês se libertem dessas algemas. E o Dr. Bezerra tem casos belíssimos. Tem uma situação que ele foi atender e a pessoa queria que o companheiro ficasse amarrado, ele pede que solte. E quando aquela situação se faz, o espírito vira para ele e fala assim, Muitos me falaram, mas só o Senhor me amou. Então quem está vivendo na família processo de obsessão num grau tão cruel, ore a Jesus e peça misericórdia para os dois. Porque orando pelo que está desencarnado, o encarnado é socorrido. Nelson? Isso mesmo. O processo de obsessão, como os amigos já sinalizaram, não é um processo aleatório. E nem se instala sem a permissão daquele que sofre as dificuldades de perseguição. Isso significa que a doutrina espírita é diferente de qualquer outra religião. Então, acolhe o sofredor, porque outras religiões expulsam, aprisionam, e cada um vai usar um termo, a doutrina espírita acolhe. Mas não é acolhe para ser conivente, ela acolhe para esclarecer e libertar. Por isso, junto de todo o processo de desobsessão, junto de... É necessário estudar. É fundamental que você estude o livro dos médiuns, estude o livro dos espíritos, para que você entenda o que você está vivendo. E você possa se proteger nesses processos. Então, estamos chegando aí no final. Agradecer a Silvana Roseno. Um grande abraço, Silvana. O pessoal que está entrando. A Tânia Steadville, lá da Suíça. Ela fala do Evangelho no Lar. Muito importante para todos nós. Alexandra Lima. Eu que te agradeço, Alexandra. Estou atento aqui. Alda Lúcia. A Carmen Lúcia Rocha, que está sempre com a gente também. Mais quem aqui? É tanta gente aqui que eu vou tentando aqui. Cadê o pessoal? A Maria Clarice, que também está participando, sempre com a gente. A Adriana, da Vila da Penha, do GEAF. Grupo Espírita Anália Franco. Um grande abraço para todos do Grupo Espírita Anália Franco. Mais quem aqui? A Jane Moreira Pacheco. José Roberto Júnior. Maíra Monteiro. Alguém aqui conhece Maíra Monteiro? Um grande abraço, Maíra Monteiro. Sempre com a gente também. Isolina Povil, sempre participando. Elizabeth Gonçalves. João Marcelo Lopes. Andréa Carla, mais uma vez. Glorinha Trindade. Mas quem? Mas quem? Indira Paiva, que está feliz da vida porque está vendo a Miranda. Antes ela só via os microfones. Sirlei Santos. Rosemary Arruda. Mas quem aqui? Angélica Martins. Enfim, 10 segundinhas aí, Luiz. Dá seu tchau. Tchau. Ah, eu sabia que ele ia fazer isso. Eu sabia que ele ia fazer isso. 10 segundos? Já gastou mais. Vou fazer assim, tchau. Quer ver? Aprende com o Nelson. Nelson, em dois segundos. Um abraço, meu povo. Deus abençoe. Tudo de bom. Estudem e corram atrás porque a transformação moral depende também da nossa atuação. Que dois segundos é esse, Luiz, do Nelson? Pois é. Miranda, um segundo. Muita paz que Jesus nos guarde. Tá razoável. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado ao Aloizio, Maria de Fátima Miranda, Nelson Tavares, o Claudinho, o Caio, Cheilinha e todos vocês, prezados ouvintes, por terem acompanhado a gente. Mais um programa Debate na Rio. Vamos compartilhar o programa. Com certeza vai beneficiar, vai ajudar a muitas pessoas. Agora fique com o programa Falando de Arte com o nosso querido Marcelo Gonzalez e logo a seguir falando de espiritismo com Marta Batista. A tarde, às 5 horas ou 5 e meia? 5 e meia. 5 e meia, momentos com Joana de Ângeles. Então, programação aí recheada da Rádio Rio de Janeiro. E quinta-feira tem mais Debate na Rio com o André Afonso Monteiro. Muita paz a todos. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.